Agora vamos passar para uns destaques rapidinhos aí. Nós tivemos nessa semana uma escultura com o busto do Ayrton Senna. Foi homenageado em Interlagos. Esse busto fica no setor A, feito de alumínio, polido. O busto tem 3,5 metros de altura e pesa 550 quilos. E a artista Lalali Senna diz que o alumínio é para refletir a própria pessoa no rosto do Senna, pois todos nós brasileiros temos um pouquinho de Senna dentro da gente. Curtiu a homenagem feita aí para o Ayrton Senna em Interlagos? Pô, Luizão, falar de Senna para mim é demais, né, cara? Qualquer homenagem feita ao mestre aí é super bem-vinda, ainda mais em Interlagos. Eu curti demais. É sensacional também o que a Lalali fez e publicou nas suas redes sociais. É uma escultura belíssima, justa, porque precisava de mais homenagens ali para o Ayrton Senna no autódromo. Eu gostei muito. Eu sou... Gente, desculpa. Eu sou fanzaço. Para quem me conhece sabe que eu tenho... O Luizão, então, nem se fala. Eu pude ter o prazer de assistir várias corridas do Senna, então é um cara que toda homenagem ainda é pouco pelo que ele fez aí no automobilismo, na minha opinião. Ficou realmente muito top. Eu achei sensacional a imagem ali em si. Te vejo.